Bancada CNRT exige governo ato acelera processo haribairufon bavitima inundação. Deputado Bancada CNRT Domingos de Carvalho exige governo ato acelera processo haribairufon bavitima inundação sira tambabesic tamafalitempo udam nebe iamos ameaça bote bav inundação. Deputado Comissão e nebe trata assunto infraestrutura nemos preocupa desastres naturais nebe acontece e aloronhat fulana abril iubá. To agora comunidade balum se continua hela e alona ocos. Roida ne representante povo ne considera governo lasério noladão foi importância rodeatende povo ne situação. Onde assim que está? Só em porque la gente indica que agora há bilan se vê-la. Onde acontece o quê? almond lima a ílabel resolve a população insere-numente não bajele a fator e nela já tem fila-fator e não se vê-la e não se vê-la, já não tem fila-fator e não se vê-la, não se vê-la. O que é o governo? É uma crítica, é uma crítica, autocrítica, mas a gente tem que falar que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. Chefe bancada Fretilin, deputado Francisco Miranda Branco-Moss, sugere que o governo acelera o processo que o Jari Bairrofão refere. No uso que a gente identifica de Diak Fatin, não é o que a gente implica para a comunidade de Niamoris. Em geral, a comissão vai dar o levantamento a nível nacional, não é muito fácil, é preciso calcular as consequências, estragos, é preciso calcular o orçamento, o orçamento de nós, é preciso reabilitação para a infraestrutura que tem estragos. Na verdade, o que acontece é que o acontecimento foi em abril, se o Jari Bairrofão foi falado, o Jari Bairrofão foi falado, e isso ainda existe mais trabalho. Então, para criar cálculos técnicos, nós temos que ser ansiedade mais para o nosso, e a reabilitação para a infraestrutura, nós temos que ter resultado, mas na qualidade de Deak. Se há espaço, se há espaço, se há espaço niveloz, tempo niveloz. O que está acontecendo é que a parte da cidade de Lima está na inundação. Já não é preciso a sua área onde define, fatem do loz, onde começa a construção, vários fundos, e realocam a população serenebê e áreas de risco. Já foi um desastre natural que aconteceu e agora está em setembro. Se há famílias, há muito tempo, mas continua o campo refugiado. Também há estragos totales que se calamidade referem. Há estragos que se inundam. O Parlamento Nacional aprova uma orçada com o ato de Rua Walunulu. Há orçamento retificativo. Fátima Pereira, Elio Gayo, GMN. Uma informação com o SIAMI. Obrigada.